E aí galera amada de aqui hoje a gente vai jogar o jogo mais realista do roblox como vocês podem ver eu já comecei a jogar ele ontem e olha isso aqui é roblox tá eu tô jogando roblox olha isso aqui eu tô jogando roblox e os caras tem essa qualidade aqui dá para pensar no jeito que os caras estão aqui a gente tá aqui com uma na segunda guerra mundial sai fora mano ai meu deus os caras não tô me focando na verdade aqui são npcs né são ai são inteligências artificiais que eles não são jogadores reais tudo isso aqui de gente é como vocês viram aqui ó são npcs e esse é o jogo mais realista considerado do roblox de roleplay né não roleplay não é de tiro eu já joguei outro mas eu adorei esse aqui e não lembro qual é o nome do outro mas esse aqui é rolling tundra vou deixar aí na descrição o nome do jogo ai tô perdendo o vídeo vou deixar aí na descrição o nome do jogo e bem o objetivo do jogo é você matar todos os inimigos e dominar a área não sei se tem um final eu acho que tem um final porque isso aqui é tipo uma história né a história da segunda guerra mundial eu vou pegar mais uma missão aqui tem até granada olha como é realista ela explode na água ela faz efeito de água se eu explodo em um negócio mais térreo eita foi não foi no que eu queria um negócio mais terra tipo o helicóptero mas não explode o helicóptero uma coisa não realista tá deixa eu pegar mais uma granada aqui e aí são infinitos aqui só o nosso que acaba eu dei uma é aquela bolinha picante olha lá ela explode muito bem só faltam cinco inimigos a gente tem que recarregar com frequência isso o engraçado é que eles tem lag e não sei como é que meu pc tá rodando isso mas eles eles tem lag tipo parece jogadores reais e não sei porque o meu não tá dando lag cadê o fogo ali achei tem uns dois coisinha ae dominamos uma área daí a gente pegou um sinal de fumaça aqui daí vamos esperar o helicóptero pousar táondas 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 tákatted táondas táondas dónde